Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um O Gabriel Responde. Como sabem, estes vídeos mais curtos e mais rápidos, eu abordo aqui sempre algumas questões e respondo a algumas dúvidas que, embora possam parecer simples logo à primeira vista, para algumas pessoas podem ainda gerar alguma confusão e assim eu faço estes vídeos mais rápidos para também esclarecer estas pequenas coisas. Se gostam destes vídeos, já sabem, deixem o vosso like, subscrevam o canal. Se tiver alguma sugestão para este tipo de vídeos, deixem-nos nos comentários, passem também nas minhas redes sociais. Ora bem, como já devem ter visto pelo título, eu hoje trago aqui um pequeno esclarecimento de como é que funciona o Zigbee e como adicionar os dispositivos nas aplicações, ok? Eu vou usar aqui um pequeno Gateway Zigbee e vou mostrar como adicionar o próprio Gateway à aplicação e depois como adicionar os dispositivos ao Gateway, ok? Eu vou usar aqui um sensor de porta-janela e vou usar um pequeno módulo de interruptor Zigbee. Ora bem, muito rapidamente, como é que funciona uma rede de Zigbee? Eu também já abordei isto num outro vídeo. Vocês têm então este pequeno Gateway que se vai ligar por Wi-Fi ao vosso router de casa, ok? E depois, todos os outros equipamentos Zigbee se vão ligar a este Gateway, ok? Este Gateway suporta mais do que um equipamento Zigbee. Salvo erro, eu não vos quero enganar, mas salvo erro, este Gateway em específico suporta entre 30 a 50 equipamentos Zigbee, ok? Outros Gateways podem suportar mais, menos, isso já depende do modelo e do fabricante, etc. Isto é algo que vocês têm que confirmar. Se estiverem a pensar ter vários equipamentos Zigbee, convém que tenham um Gateway que suporte alguns equipamentos. Ou então, podem sempre optar por ter mais do que um Gateway. Não há problema nenhum em terem um, dois, três, os Gateways que forem necessários. Em princípio, numa casa típica, vocês irão precisar de um Gateway, dois talvez, se tiverem uma casa com dois andares, um em cada, por exemplo. E depois, então, como eu estava a dizer, todos os equipamentos se ligam no Gateway. Além do que, em alguns casos, e como eu referi também no meu vídeo anterior sobre Zigbee, alguns desses equipamentos Zigbee, que se vão ligar ao Gateway, funcionam eles próprios como repetidores de sinal, ok? Portanto, eu posso ter um equipamento Zigbee, um interruptor ligado a este Gateway, e esse interruptor está a funcionar como repetidor de sinal para outros equipamentos Zigbee, ok? Na realidade, vai tudo parar aqui ao Gateway. Os únicos equipamentos Zigbee que não fazem repetição de sinal, são os que são alimentados por pilha ou por bateria, ok? Os que são alimentados diretamente à corrente, por norma, fazem todos repetição de sinal. Não é garantido, depende também das especificações, mas por norma fazem. Este é o princípio básico de funcionamento de uma rede Zigbee. Agora, eu vou vos mostrar, então, o processo de adição do Gateway na aplicação, e dos dispositivos depois no Gateway. Vão ver que é muito fácil, muito simples de o fazerem, ok? Fiquem por aí, até já! Ora bem, temos então aqui os nossos dispositivos, o nosso Gateway, o sensor de porta e um pequeno módulo, para que eu vos possa mostrar este processo de adição. Antes de mais nada, é necessário colocar o Gateway em modo de emparelhamento. Portanto, por norma, este modo de emparelhamento é feito de duas formas, ou através de um botão, portanto, no caso do Gateway, ele tem aqui um pequeno botão, ou deste Gateway, podem haver outros que sejam de forma diferente, mas por norma, tem o botão, ou então, usando um pequeno pin destes, que por norma já vem com os equipamentos, pressionamos o botão de reset. Regra geral, é desta forma que colocamos os dispositivos, quer sejam o Gateway, quer sejam os restantes, em modo de emparelhamento, ok? Portanto, eu vou carregar durante alguns segundos, até as luzes se apagarem e tornarem a acender. Também, em 99% dos casos, o procedimento é este. Aí está, vamos largar e ele vai entrar em modo de emparelhamento. Agora, e como já devem estar a ver aí no vosso ecrã, eu estou já na minha aplicação Smart Live, que é a que funciona com este Gateway, e eu vou iniciar aqui o processo de adição. Eu carrego ali no mais, em cima. Vamos aqui, na lista dos dispositivos, selecionamos aqui Gateway Control e depois Wireless Gateway, ok? Vamos colocar, pesquisar a vossa rede e colocar a password Wi-Fi. Fazemos o seguinte, e agora confirmamos que este é o cenário, portanto, que a luz está a pescar. No meu caso, vocês podem ver que a luz do Gateway está a pescar ligeiramente mais lenta, ok? Isto quer dizer que eu não posso usar o Easy Mode para adicionar este Gateway. Eu tenho que usar o AP Mode. Às vezes pode haver esta nuance. Em Easy Mode, é um processo um bocadinho mais automático. Bastava vocês marcarem aqui o Confirm, fazerem o Next e automaticamente ele seria adicionado. O AP Mode não é difícil também, simplesmente é um modo diferente. Colocamos então em AP Mode. Reparem que agora já está a bater certo a velocidade em que a luz vermelha está a pescar. Confirmamos, fazemos o seguinte, e o que isto vai fazer é, vai fazer com que o Gateway imita uma rede wireless própria. Nós carregamos ali, vamos aqui às redes disponíveis, ok? E reparem que apareceu ali uma rede Wi-Fi Smart Life com um código. É a rede que este Gateway está neste momento a emitir. Eu seleciono esta rede, estou ligado, é normal que apareça ligado sem internet. Nós estamos ligados diretamente ao Gateway. Retrocedemos e reparem que ele já está no modo de pesquisa. Se vos aparecer esta mensagem, não façam mudar a rede, mantenham, façam o Keep, ok? E reparem que ele já está a adicionar o dispositivo, bastante rápido, ok? Já passou por todos os passos. Automaticamente aquela rede vai desaparecer e o vosso telefone vai se ligar à vossa rede de casa. Já está. Nós aqui podemos mudar-lhe o nome, eu vou manter como está, e atribuir já uma divisão. Também não vou atribuir para já. Fazemos concluir, ou done, e reparem que entramos logo aqui no menu para adicionar dispositivos ao Gateway. Se eu for aqui à minha lista de dispositivos, o meu Gateway aparece-me cá como um dispositivo normal. Portanto, reparem que eu tenho aqui vários dispositivos. Eu entrando aqui no meu Gateway, estou já dentro da configuração deste Gateway. Reparem que a luz azul até já parou de pescar, ok? E é aqui que eu vou conseguir adicionar agora estes dispositivos. Eu vou então adicionar aqui estes switches. Para isso, eu vou ter que o colocar em modo de emparelhamento, basta carregar aqui no botão da esquerda durante alguns segundos e irá aparecer aqui alguma luz a pescar, indicando que o próprio switch está em modo de emparelhamento, ok? Portanto, aí está. Está a pescar ali uma luz, quer dizer que ele está em modo de poder ser emparelhado com este Gateway. Como estão aí a ver na aplicação, temos um botão de adicionar dispositivo, ou subdispositivo. Eu carrego aqui em adicionar, ok? Ele dá-me um alerta para que eu garanta que o dispositivo tem algum tipo de LED a pescar. É o caso, eu confirmo, ok? E neste momento, o meu Gateway está a tentar encontrar outros dispositivos. Reparem que a luz do Gateway automaticamente fica a pescar, indicando que ele está no processo de encontrar o dispositivo Zigbee, ok? Basta que aguardem alguns segundos, depende também do tipo de ligação, depende da distância dos dispositivos. Aquilo que eu vos recomendo, sempre que possível, é que coloquem o dispositivo que querem adicionar o mais perto possível do Gateway enquanto estão a adicionar o Gateway e depois já o podem mover para o sítio onde o vão efetivamente instalar, ok? Ora, e aí está, portanto, um dispositivo que foi adicionado com acesso. Ele aqui não vos mostra nenhum processo de adição. Ele diz-vos logo que está adicionado. Noutros ecossistemas ou com outros equipamentos pode ser ligeiramente diferente a nível da aplicação, mas no geral, a indicação que vocês têm é essa. Fazem ali o concluído. Podemos mudar aqui o nome, ok? Portanto, vamos mudar aqui para switches, por exemplo, ou algo assim. Fazemos gravar e concluímos. E reparem que agora o switch está adicionado aqui dentro do nosso Gateway e nós podemos aceder a ele, mas se retrocedemos, obviamente que não precisamos de entrar dentro do Gateway para controlar os dispositivos. Ele depois vai aparecer aqui na vossa lista geral de dispositivos. Ele é um interruptor duplo, portanto, reparem que eu consigo clicar. Estão a ver ali as luzes a ligar. Devem estar até a ouvir o clique do relé. Eu estou a conseguir já controlar o meu switch. Passando agora aqui à adição do sensor de porta ou janela. Entramos novamente no nosso Gateway. Fazemos aqui, então, o adicionar dispositivo novamente. Portanto, temos que garantir que o LED está a pescar. Neste caso, é um dos exemplos onde eu vou precisar deste pequeno pin. Eu carrego ali. Estou a pressionar neste momento. Ok? O LED está já a pescar. Eu vou na aplicação confirmar que o LED está a pescar. E vamos aguardar, mais uma vez, que o dispositivo seja encontrado pelo nosso Gateway. Portanto, viram que o LED, entretanto, apagou e apareceu ali o sensor de porta e janela na aplicação. Mais uma vez, confirmamos. Eu vou manter o nome desta forma. E, mais uma vez, temos aqui o nosso sensor a funcionar. Viram que eu encostei ali o sensor e apareceu a notificação. Vou afastar e está a aparecer sensor aberto. E vou encostar sensor fechado. Como bem, está a funcionar. Fica assim que eu cuido mais um vídeo. Mais uma vez, espero que tenham gostado. Espero que vos tenha ajudado. Muitas vezes, no início destes vídeos, o Gabriel responde. Digo que eles são um bocadinho mais curtos. Mas, na realidade, às vezes, ficam com a mesma duração dos vídeos das instalações mais longas. No entanto, espero que vos ajude a fazer as vossas instalações aí em casa. Mais uma vez, se gostaram, deixem o vosso like, partilhem o vídeo e subscrevam o canal. Obrigado. Até o próximo vídeo.